Unir clientes, ideias, veículos e negócios, este é o mote da Media Office, uma empresa fundada, criada por Júlio César Ferreira, muito mais conhecido como Julinho. É bom ter você aqui, Julinho. Ô Raul, muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, é um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho do que eu estou fazendo e também do que eu fiz já e estou muito feliz por essa oportunidade. Julinho, como nasceu e qual é o foco da Media Office? Bom, eu obviamente tenho uma experiência muito longa, eu já fui diretor de grandes veículos e eu brinco às vezes até que eu só não vendi cartaz em poste, o resto eu já vendi tudo. E obviamente que com o avançar da idade, ou avanço da idade, eu decidi que estava na hora de montar a minha empresa, o meu plano B e o que eu sei fazer e que fiz a vida inteira foi comercializar veículos. Então eu montei uma empresa inicialmente de representação de veículos. Ao longo do tempo a gente foi percebendo a dificuldade principalmente da mídia impressa, que era o começo dos meus representados e foi a maior experiência que eu tive na comercialização. eu comecei a caminhar em direção a digital, a mídia digital e também eventos. Então o objetivo hoje da Media Office, o meu objetivo, é na verdade assim, eu me sinto e me chamo de catalisador de negócios. Bom, você disse que já vendeu de tudo. Que negócio é esse de já vender até ar? O ar de Guaxupé? Guaxupé é uma cidade que tem bastante publicitário e num determinado carnaval a gente tinha um bloco lá que fazia sátira a vários eventos nacionais e internacionais. Esse bloco saía aos domingos e às terças-feiras e aí num desses anos, acho que foi 87, se não me falo a memória, eu decidi ou inventei, entre aspas, o ar de Guaxupé, que nada mais é do que uma garrafinha vazia, com um rótulo que fala da importância de se respirar bem, enfim. E eu acabei vendendo isso literalmente, fantasiado de mulher no carnaval. E eu vendia por uma moeda, não me lembro mais que moeda era. Isso eu tenho até hoje algumas garrafinhas e inclusive pretendo profissionalizar esta brincadeira. porque até no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, se não me falo a memória, alguém saiu lá vendendo latinha de ar do Rio de Janeiro. E isso fora do Brasil também tem muitos países ou cidades que vendem o ar local. É um souvenir, é uma coisa engraçada e que custa quase nada e a gente brinca e faz as pessoas se divertirem, levar uma lembrança da terrinha. Bom, você falou a respeito de revistas, você tem algumas revistas bem segmentadas, como o Clube Atlético Paulistano, você tem a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu gostaria que você falasse rapidamente a respeito desses seus produtos. É, na verdade é assim, eu tenho inicialmente a revista da Escola Superior de Propaganda, que é uma revista dirigida ao mercado publicitário. Ela é uma revista trimestral e ela basicamente esgota toda a edição 1, determinado tema, sempre focado no business da publicidade e comunicação. Depois veio a revista Pesquisa FAPESP, que é uma revista dirigida para cientistas e pesquisadores da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Em seguida eu peguei a revista do Clube Paulistano, que é uma coisa pequena, mas de qualquer forma fala com um público bastante qualificado, que são os sócios do clube. Em seguida eu comecei a entrar, vamos dizer assim, no digital e eu peguei a plataforma da São Paulo Fashion Week, que é composta de um site, que tem uma audiência altíssima, de uma revista que sai próximo de cada edição da São Paulo Fashion Week, ou seja, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre de cada ano. Eu tenho um site espetacular, que eu amo de paixão, chamado Top Mothers, que é um site que reúne blogueiras que falam para mulheres grávidas e mulheres com filhos de 0 a 6 anos, também tem uma audiência altíssima. E aí no oposto eu tenho o outro site chamado Avosidade. É isso que eu ia perguntar, que você falasse um pouco mais disso daí, para os vovôs e para as vovós. Esse site, o Avosidade, ele foi idealizado por uma colega, ex-colega da Gazeta Mercantil, que virou vovó e começou então a se interessar pelo assunto. E ela idealizou o site e, na verdade, o conteúdo dele é sempre feito por personalidades. Então, por exemplo, o Drauzio Varela é um que escreve frequentemente sobre a delícia de ser vovô ou vovó. Você tem aí uma situação muito atuante, que é agora no setor dos eventos. Você está expandindo bastante para essa área. Sim. Na verdade, é assim. Eu me associei à ANEC, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, que é uma entidade que reúne os plantadores e produtores, enfim, exportadores, e toda a cadeia logística ou produtiva, vamos dizer, de cereais no Brasil. E eles fazem dois eventos no ano, que eu comercializo esses eventos. A partir da ANEC, eu fui também para a BAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, que faz todo mês de agosto... É importantíssimo hoje no país. Exatamente. O Congresso Brasileiro do Agronegócio, que é o maior evento do agro, e eu comercializo cotas de patrocínio disso. E também, recentemente, eu peguei a representação ou a comercialização do Prêmio Molière de Teatro. Esse prêmio ficou 28 anos fora do Brasil, e recentemente foi fechado um acordo lá na França de a gente retomar o Prêmio Molière no Brasil, e então eu estou comercializando as cotas de patrocínio. Bom, e o que nós teremos de próximos passos para a Media Office? E eu tenho algumas coisas interessantes. Uma delas é uma plataforma chamada Reach Local, que é um otimizador de compra de mídia digital. E essa plataforma é um algoritmo que otimiza o investimento que o anunciante faz no Google, no Facebook. O próprio algoritmo produz, aumenta a performance do resultado ou da mídia, do dinheiro investido nisso aí. Isso é muito bacana. Depois eu também peguei a Spume News. A Spume News é uma coisa muito interessante, que foi idealizada por dois brasileirinhos, um matemático e o outro especialista em inteligência artificial. É uma ferramenta chamada Spume News. A Spume News monitora em tempo real marcas, produtos, pessoas, eventos. Quer dizer, na verdade é assim, é um robô que lê em tempo real 600 veículos e redes sociais digitais, obviamente. E eu vou te contar agora uma coisa em primeira mão, que está praticamente fechado. O nosso querido William Wack, todo mundo conhece o jornalista William Wack, ele lançou recentemente o painel WW. É uma coisa que está começando agora. Tem uma credibilidade imensa pela marca e pelo nome William Wack e eu vou praticamente lançar isso na semana que vem aí no mercado para correr atrás. Vamos ver se a gente consegue. Vai conseguir. Se Deus quiser. Você é uma pessoa muito bem relacionada. Júlio, muito obrigado pela tua presença em grandes nomes. Volte outras vezes, sempre trazendo assim novidades boas para o nosso mercado. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Estou feliz de você me dar essa chance de novo, que eu já estive aqui uma vez. E eu realmente procuro trazer coisas novas, porque não dá para a gente ficar estacionado. Então eu estou aí lutando bastante com um cenário complexo, mas diria que eu estou vencendo. Promissor. Muito feliz. Sucesso sempre. Muito obrigado. Obrigado.